Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou Meus amados irmãos e irmãs em fé Que a paz e a bênção do Altíssimo estejam com cada um de vocês neste momento especial em que nos encontramos Hoje eu trago uma oração que vai tocar profundamente a essência de nossa jornada espiritual Uma invocação ao poderoso arcanjo Rafael O guardião celestial da cura física, mental e espiritual Quero que você entenda que não é por acaso que você está aqui agora para receber esta prece sagrada O próprio destino te guiou a este encontro Pois existe uma razão divina que nos conduz a este momento de transformação e renovação Ao longo de minha jornada, tenho sido testemunha do extraordinário poder da fé e da invocação ao arcanjo Rafael Suas asas benevolentes se estendem sobre todos aqueles que buscam a cura, a libertação das aflições e o fortalecimento espiritual E é com um coração transbordante de gratidão que compartilho com você essa prece divina A oração mais forte e poderosa para curar você, um familiar, um parente ou um amigo que esteja precisando Arcanjo Rafael é o mensageiro celestial da cura O portador da esperança e da transformação E quando abrimos nossos corações para sua presença Permitimos que suas energias curativas nos toquem profundamente Restaurando nossa saúde em todos os níveis Então, acredite com toda a fé em seu coração Pois essa prece vai mudar a sua vida O milagre da cura está ao alcance de todos que têm fé E a força vital de uma vida saudável está pronta para ser despertada em você a partir de agora Então abra o seu coração em prece Abra sua mente para a certeza do extraordinário E receba a cura física, mental e espiritual Que flui através da invocação do Arcanjo Rafael A luz do Arcanjo Rafael vai iluminar o seu caminho E a cura que você busca será uma realidade em sua vida a partir de agora Antes de iniciarmos, em nome do Mestre Jesus, mentor e guia espiritual desta obra Quero te convidar a fazer parte da nossa família de luz Para isso basta você se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ativar as notificações E deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas E abençoe mais vidas que necessitam de cura É muito importante que você deixe também nos comentários o seu pedido a São Rafael E coloque toda a sua fé e o seu coração no poder desta oração Vamos à oração? Invocação ao Arcanjo Rafael para cura física, mental e espiritual Querido Arcanjo Rafael, Mensageiro Celeste da Cura Protetor Magnífico de nossos Espíritos É com o coração transbordante de fé e devoção Que me uno a Ti nesta prece sagrada Permita-me ser envolvido por Tuas asas benevolentes Enquanto entramos juntos nesta jornada espiritual de transformação e renovação Ó Divino Guardião da saúde física, mental e espiritual Sinto a Tua presença vibrante e poderosa ao meu redor Como uma brisa celestial Tua energia purificadora flui através de mim Desfazendo toda e qualquer enfermidade que ouse me afligir Neste momento de conexão divina Sinto a certeza de que a cura está ao meu alcance Arcanjo Rafael Tu és o bálsamo para as feridas da alma E a esperança que nunca se esvai Diante de Ti, confio plenamente em Tua sabedoria divina Sabendo que és capaz de me libertar das amarras do sofrimento E das angústias que obscurecem meu ser Tu és a luz que ilumina o caminho para a paz interior E para a serenidade tão almejada Com cada palavra desta invocação Sinto a fé pulsar em minhas veias Alimentando meu espírito com esperança e confiança Em Tuas mãos, Arcanjo Rafael Coloco meus medos e inseguranças E confio que serás o escudo protetor Diante das adversidades da vida Nesta prece o meu coração se expande E a certeza de que posso superar qualquer obstáculo Se faz presente Que o poder da Tua intercessão Que o poder da Tua presença Se estenda além das fronteiras do meu ser Alcançando todos os que necessitam Da Tua cura e amor Que a Tua luz toque cada coração aflito Trazendo paz e alívio a todos os que sofrem Nesta oração Unimos nossas vozes em um coro de esperança Elevando nossos pedidos aos céus Arcanjo Rafael Sinto Tua mão me guiando em meio às tempestades da vida Tua sabedoria divina é o farol que me conduz em meio à escuridão E Tua presença é o abraço que acalma minha alma inquieta Em Ti encontro a força para enfrentar as adversidades com coragem e determinação Que esta invocação seja a chama que acende o fervor da fé Em cada coração que busca a Tua cura Que a Tua luz brilhe intensamente Dissipando todas as sombras do sofrimento E trazendo a promessa de um amanhã melhor Nesta prece coloco minha vida em Tuas mãos Confiando que a Tua vontade divina Que a Tua vontade divina sempre prevalecerá Eu acredito com toda a fibra do meu ser Que esta é a oração mais forte e poderosa que já proferi Ela é a chave que abre as portas da cura e da transformação em minha vida E na vida de todos que a proferem com fé Sei que ao término desta invocação Uma onda de esperança e confiança invadirá meu ser Preparando o caminho para a realização dos meus anseios mais profundos Que o Arcanjo Rafael, o poderoso guardião da cura Seja meu companheiro de jornada em todos os momentos Que eu possa sentir a Sua presença em cada passo que dou Em cada desafio que enfrento Nesta prece entrego a minha vida, a minha mente, o meu corpo e minha alma Que a Tua energia curadora se entrelasse a minha Fazendo-me forte e resiliente Que o Teu amor divino me guie rumo à plenitude e à paz interior Nesta invocação entrego minhas fraquezas, minhas dores e minhas aflições Confiante de que com Tua orientação tudo pode ser superado Ó Arcanjo Rafael, Tu és o milagre que buscamos A resposta para nossas preces Que a nossa fé seja o combustível que alimenta nossas almas nesta jornada de cura e renovação Eu agradeço desde já por todas as bênçãos que eu sei que serão derramadas sobre nós Querido Arcanjo Rafael, mensageiro celestial da cura e da transformação O meu coração transborda em fé e devoção E eu me dirijo a Ti neste momento sagrado Sabendo do poder divino que permeia cada fibra do meu ser Me permita entrar em comunhão contigo Para que a cura física, mental e espiritual se manifestem em toda a sua plenitude Sinto-me envolto por uma presença divina Sabendo que Tu, Arcanjo Rafael, está aqui ao meu lado Pronto para me guiar através desta jornada de cura e renovação Encontro forças na certeza de que não estou sozinho nesta busca Pois a luz celestial que emanas ilumina os caminhos daqueles que buscam a Tua ajuda Neste instante, permito que a esperança floresça em meu coração Pois sei que ao Te invocar, abro as portas para uma realidade de cura e restauração Acredito com todo o meu ser Que esta oração é uma oração forte e poderosa Que transcende o tempo e o espaço e me conecta ao Divino Arcanjo Rafael, Santo Guardião Sinto a Tua presença tocando a minha alma Tocando o meu espírito Tocando o meu corpo Trazendo alívio para as aflições que me afligem Confiante em Tua sabedoria divina Entrego-me de corpo, alma, espírito e coração a esta invocação Pois sei que Tu, com toda a Tua benevolência Acolhe os anseios daqueles que Te buscam com sinceridade Que a Tua luz cure cada parte do meu ser Desde o mais profundo dos meus pensamentos Até o mais ínfimo átomo do meu corpo físico Que a cura se estenda para além do visível Penetrando no meu ser espiritual Libertando-me das amarras que me impedem de viver plenamente a minha jornada terrena Arcanjo Rafael, peço-te que preenchas minha mente com pensamentos de amor, paz e serenidade Desperte em mim a clareza e a sabedoria para enfrentar os desafios que a vida me apresenta E que eu possa encontrar soluções com confiança e discernimento Arcanjo Rafael, neste momento invoco Tua presença Para que a cura se estenda também aos que me rodeiam A minha família, amigos e a todos os seres que buscam a luz Que a Tua energia curadora alcance cada canto deste mundo Irradiando esperança e alívio aos corações que anseiam por auxílio Arcanjo Rafael, sinto a Tua energia fluindo através de mim Trazendo uma sensação de paz e conforto Te agradeço por estarem sempre ao meu lado Guia fiel em minha jornada espiritual Com a Tua presença, a certeza da cura se fortalece E a fé em um futuro luminoso se renova Permito que esta invocação seja uma poderosa conexão entre o plano terreno e o divino Para que a cura se manifeste em todos os aspectos da minha vida E eu possa ser um canal de luz Espalhando a esperança e a cura por onde quer que eu vá Com gratidão em meu coração, encerro esta oração Sabendo que a Tua presença está sempre comigo E a cura física, mental e espiritual seja uma realidade em minha vida E na vida daqueles que me rodeiam Querido Arcanjo Rafael, mensageiro celeste da cura Protetor magnífico de nossos espíritos É com o coração transbordante de fé e devoção Que me uno a Ti nesta prece sagrada Permita-me ser envolvido por Tuas asas benevolentes Enquanto entramos juntos nesta jornada espiritual de transformação e renovação Ó Divino Guardião da saúde física, mental e espiritual Sinto a Tua presença vibrante e poderosa ao meu redor Como uma brisa celestial, Tua energia purificadora flui através de mim Desfazendo toda e qualquer enfermidade que ouse me afligir Neste momento de conexão divina Sinto a certeza de que a cura está ao meu alcance Arcanjo Rafael, Tu és o bálsamo para as feridas da alma E a esperança que nunca se esvai Diante de Ti, confio plenamente em Tua sabedoria divina Sabendo que és capaz de me libertar das amarras do sofrimento E das angústias que obscurecem meu ser Tu és a luz que ilumina o caminho para a paz interior E para a serenidade tão almejada Com cada palavra desta invocação Sinto a fé pulsar em minhas veias Alimentando meu espírito com esperança e confiança Em Tuas mãos, Arcanjo Rafael Coloco meus medos e inseguranças E confio que serás o escudo protetor diante das adversidades da vida Nesta prece, o meu coração se expande E a certeza de que posso superar qualquer obstáculo se faz presente Que o poder da Tua intercessão Que o poder da Tua presença Se estenda além das fronteiras do meu ser Alcançando todos os que necessitam da Tua cura e amor Que a Tua luz toque cada coração aflito Trazendo paz e alívio a todos os que sofrem Nesta oração, unimos nossas vozes em um coro de esperança Elevando nossos pedidos aos céus Arcanjo Rafael Sinto Tua mão me guiando em meio às tempestades da vida Tua sabedoria divina é o farol que me conduz em meio à escuridão E Tua presença é o abraço que acalma minha alma inquieta Em Ti encontro a força para enfrentar as adversidades com coragem e determinação Que esta invocação seja a chama que acende o fervor da fé Em cada coração que busca a Tua cura Que a Tua luz brilhe intensamente Dissipando todas as sombras do sofrimento E trazendo a promessa de um amanhã melhor Nesta prece, coloco minha vida em Tuas mãos Confiando que a Tua vontade divina sempre prevalecerá Eu acredito com toda a fibra do meu ser Que esta é a oração mais forte e poderosa que já proferi Ela é a chave que abre as portas da cura E da transformação em minha vida e na vida de todos que a proferem com fé Sei que ao término desta invocação Uma onda de esperança e confiança invadirá meu ser Preparando o caminho para a realização dos meus anseios mais profundos Que o Arcanjo Rafael, o poderoso guardião da cura Seja meu companheiro de jornada em todos os momentos Que eu possa sentir a Sua presença em cada passo que dou Em cada desafio que enfrento Nesta prece, entrego a minha vida, a minha mente, o meu corpo e minha alma Que a Tua energia curadora se entrelasse a minha Fazendo-me forte e resiliente Que o Teu amor divino me guie rumo à plenitude e à paz interior Nesta invocação, entrego minhas fraquezas, minhas dores e minhas aflições Confiante de que com Tua orientação tudo pode ser superado Ó Arcanjo Rafael, Tu és o milagre que buscamos A resposta para nossas preces Que a nossa fé seja o combustível que alimenta nossas almas nesta jornada de cura e renovação Eu agradeço desde já por todas as bênçãos que eu sei que serão derramadas sobre nós Querido Arcanjo Rafael, mensageiro celestial da cura e da transformação O meu coração transborda em fé e devoção E eu me dirijo a Ti neste momento sagrado Sabendo do poder divino que permeia cada fibra do meu ser Me permita entrar em comunhão contigo Para que a cura física, mental e espiritual se manifestem em toda a sua plenitude Sinto-me envolto por uma presença divina Sabendo que Tu, Arcanjo Rafael, está aqui ao meu lado Pronto para me guiar através desta jornada de cura e renovação Encontro forças na certeza de que não estou sozinho nesta busca Pois a luz celestial que emanas ilumina os caminhos daqueles que buscam a Tua ajuda Neste instante, permito que a esperança floresça em meu coração Pois sei que ao Te invocar, abro as portas para uma realidade de cura e restauração Acredito com todo o meu ser Que esta oração é uma oração forte e poderosa Que transcende o tempo e o espaço e me conecta ao Divino Arcanjo Rafael, Santo Guardião Sinto a Tua presença tocando a minha alma Tocando o meu espírito, tocando o meu corpo Trazendo alívio para as aflições que me afligem Confiante em Tua sabedoria divina Entrego-me de corpo, alma, espírito e coração a esta invocação Pois sei que Tu, com toda a Tua benevolência Acolhe os anseios daqueles que Te buscam com sinceridade Que a Tua luz cure cada parte do meu ser Desde o mais profundo dos meus pensamentos Até o mais ínfimo átomo do meu corpo físico Que a cura se estenda para além do visível Penetrando no meu ser espiritual Libertando-me das amarras que me impedem de viver plenamente a minha jornada terrena Arcanjo Rafael, peço-te que preenchas minha mente com pensamentos de amor, paz e serenidade Desperte em mim a clareza e a sabedoria para enfrentar os desafios que a vida me apresenta E que eu possa encontrar soluções com confiança e discernimento Arcanjo Rafael, neste momento invoco Tua presença para que a cura se estenda também aos que me rodeiam A minha família, amigos e a todos os seres que buscam a luz Que a Tua energia curadora alcance cada canto deste mundo Irradiando esperança e alívio aos corações que anseiam por auxílio Arcanjo Rafael, sinto a Tua energia fluindo através de mim Trazendo uma sensação de paz e conforto Te agradeço por estarem sempre ao meu lado Guia fiel em minha jornada espiritual Com a Tua presença, a certeza da cura se fortalece E a fé em um futuro luminoso se renova Permito que esta invocação Seja uma poderosa conexão entre o plano terreno e o divino Para que a cura se manifeste em todos os aspectos da minha vida E eu possa ser um canal de luz Espalhando a esperança e a cura por onde quer que eu vá Com gratidão em meu coração Encerro esta oração Sabendo que a Tua presença está sempre comigo E a cura física, mental e espiritual Seja uma realidade em minha vida E na vida daqueles que me rodeiam Querido Arcanjo Rafael, mensageiro celeste da cura Protetor magnífico de nossos espíritos É com o coração transbordante de fé e devoção Que me uno a Ti nesta prece sagrada Permita-me ser envolvido por Tuas asas benevolentes Enquanto entramos juntos nesta jornada espiritual de transformação e renovação Ó Divino Guardião da saúde física, mental e espiritual Sinto a Tua presença vibrante e poderosa ao meu redor Como uma brisa celestial Tua energia purificadora flui através de mim Desfazendo toda e qualquer enfermidade que ouse me afligir Neste momento de conexão divina Sinto a certeza de que a cura está ao meu alcance Arcanjo Rafael, Tu és o bálsamo para as feridas Da alma e a esperança que nunca se esvai Diante de Ti, confio plenamente em Tua sabedoria divina Sabendo que és capaz de me libertar das amarras do sofrimento E das angústias que obscurecem meu ser Tu és a luz que ilumina o caminho para a paz interior E para a serenidade tão almejada Com cada palavra desta invocação Sinto a fé pulsar em minhas veias Alimentando meu espírito com esperança e confiança Em Tuas mãos, Arcanjo Rafael Coloco meus medos e inseguranças E confio que serás o escudo protetor Diante das adversidades da vida Nesta prece o meu coração se expande E a certeza de que posso superar Qualquer obstáculo se faz presente Que o poder da Tua intercessão Que o poder da Tua presença Se estenda além das fronteiras do meu ser Alcançando todos os que necessitam da Tua cura e amor Que a Tua luz toque cada coração aflito Trazendo paz e alívio a todos os que sofrem Nesta oração Unimos nossas vozes em um coro de esperança Elevando nossos pedidos aos céus Arcanjo Rafael Sinto Tua mão Me guiando em meio às tempestades da vida Tua sabedoria divina É o farol que me conduz em meio à escuridão E Tua presença É o abraço que acalma minha alma inquieta Em Ti encontro a força para enfrentar as adversidades Com coragem e determinação Que esta invocação seja a chama Que acende o fervor da fé Em cada coração que busca a Tua cura Que a Tua luz brilhe intensamente Dissipando todas as sombras do sofrimento E trazendo a promessa de um amanhã melhor Nesta prece Coloco minha vida em Tuas mãos Confiando que a Tua vontade divina Sempre prevalecerá Eu acredito Com toda a fibra do meu ser Que esta é a oração mais forte e poderosa Que já proferi Ela é a chave que abre as portas da cura E da transformação em minha vida E na vida de todos que a proferem com fé Sei que ao término desta invocação Uma onda de esperança e confiança E invadirá meu ser Preparando o caminho para a realização dos meus anseios mais profundos Que o Arcanjo Rafael O poderoso guardião da cura Seja meu companheiro de jornada em todos os momentos Que eu possa sentir a Sua presença em cada passo que dou Em cada desafio que enfrento Nesta prece Entrego a minha vida A minha mente O meu corpo E minha alma Que a Tua energia curadora Se entrelasse a minha Fazendo-me forte E resiliente Que o Teu amor divino Me guie rumo à plenitude E à paz interior Nesta invocação Entrego minhas fraquezas Minhas dores E minhas aflições Confiante de que com Tua orientação Tudo pode ser superado Ó Arcanjo Rafael Tu és o milagre que buscamos A resposta para nossas preces Que a nossa fé Seja o combustível Que alimenta nossas almas Nesta jornada de cura E renovação Eu agradeço desde já Por todas as bênçãos Que eu sei que serão Derramadas sobre nós Querido Arcanjo Rafael Mensageiro celestial Mensageiro celestial Da cura E da transformação O meu coração Transborda em fé E devoção E eu me dirijo a Ti Neste momento sagrado Sabendo do poder divino Que permeia Cada fibra do meu ser Me permita Me permita entrar em comunhão Contigo Para que a cura física Mental E espiritual Se manifestem Em toda a sua plenitude Sinto-me envolto Por uma presença divina Sabendo que Tu Arcanjo Rafael Está aqui Ao meu lado Pronto para me guiar Através desta jornada De cura E renovação Encontro forças Na certeza De que não estou Sozinho Nesta busca Pois a luz celestial Que emanas Ilumina os caminhos Daqueles Que buscam A Tua ajuda Neste instante Permito que a esperança Floresça em meu coração Pois sei que ao Te invocar Abro as portas Para uma realidade De cura E restauração Acredito Com todo O meu ser Que esta oração É uma oração Forte E poderosa Que transcende O tempo E o espaço E me conecta Ao divino Arcanjo Rafael Santo guardião Sinto a Tua presença Tocando a minha alma Tocando o meu espírito Tocando o meu corpo Trazendo alívio Para as aflições Que me afligem Confiante Em Tua sabedoria divina Entrego-me Entrego-me de corpo Alma Espírito E coração A esta invocação Pois sei que Tu Com toda Tua benevolência Acolhe os anseios Daqueles que Te buscam Com sinceridade Que a Tua luz Cure cada parte Do meu ser Desde o mais profundo Dos meus pensamentos Até o mais ínfimo Sirenidade Desperte em mim A clareza E a sabedoria Para enfrentar Os desafios Que a vida Me apresenta E que eu possa Encontrar soluções Com confiança E discernimento Arcanjo Rafael Neste momento Invoco Tua presença Para que a cura Se estenda Também aos que me rodeiam A minha família Amigos E a todos Os seres Que buscam A luz Que a Tua Energia curadora Alcance Cada canto Deste mundo Irradiando Esperança E alívio Aos corações Que anseiam Por auxílio Arcanjo Rafael Sinto a Tua Energia Fluindo Através De mim Trazendo Uma sensação De paz E conforto Te agradeço Por estarem Sempre ao meu lado Guia fiel Em minha jornada Espiritual Com a Tua presença A certeza Da cura Se fortalece E a fé Em um futuro Luminoso Se renova Permito Que esta Invocação Seja uma Poderosa Conexão Entre o plano Terreno E o divino Para que a cura Se manifeste Em todos os aspectos Da minha vida E eu possa Ser um canal De luz Espalhando A esperança E a cura Por onde Quer que eu vá Com gratidão Em meu coração Encerro Encerro esta oração Sabendo Que a Tua presença Está sempre comigo E a cura física Mental E espiritual Seja uma realidade Em minha vida E na vida Daqueles que me rodeiam Querido 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 Arcanjo Rafael Mensageiro Celeste Da cura Protetor Magnífico De nossos Espíritos É com o coração Transbordante De fé E devoção Que me Uno a Ti Nesta prece Sagrada Permita-me Ser envolvido Por Tuas Asas Benevolentes Enquanto Entramos Juntos Nesta jornada Espiritual De transformação E renovação Ó Divino Guardião Da saúde Física Mental E espiritual Sinto A Tua Presença Vibrante E poderosa Ao meu Redor Como Uma brisa Celestial Tua Energia Purificadora Flui Através De mim Desfazendo Toda E qualquer Enfermidade Que ouse Me afligir Neste Momento De conexão Divina Sinto A certeza De que A cura Está Ao meu Alcance Arcanjo Rafael Tu és O bálsamo Para as Feridas Da alma E a esperança Que nunca Se esvai Diante De Ti Confio Plenamente Em Tua Sabedoria Divina Sabendo Que és capaz De me libertar Das amarras Do sofrimento E das Angústias Que obscurecem Meu ser Tu és a luz Que ilumina O caminho Para a paz Interior E para a serenidade Tão Almejada Com cada Palavra Desta Invocação Sinto A fé Pulsar Em minhas Veias Alimentando Meu espírito Com esperança E confiança Em Tuas Mãos Arcanjo Rafael Coloco Meus Medos E Inseguranças E confio Que serás O escudo Protetor Diante Das Adversidades Da vida Nesta Prece O meu Coração Se expande E a Certeza De que Posso Superar Qualquer Obstáculo Se faz Presente Que o Poder Da Tua Intercessão E o Poder Da Tua Presença Se estenda Além Das Fronteiras Do Meu Ser Alcançando Todos Os Que Necessitam Da Tua Cura E Amor Que a Tua Luz Toque Cada Coração Aflito Trazendo Paz E Alívio A Todos Os Que Sofrem Nesta Oração Unimos Nossas Vozes Em Elevando Nossos Pedidos Aos Céus Arcanjo Rafael Sinto Tua Mão Me Guiando Em Meio As Tempestades Da Vida Tua Sabedoria Divina É O Farol Que Me Conduz Em Meio A Escuridão E Tua Presença É O Abraço Que Acalma Minha Alma Inquieta Em Ti Encontro A Força Para Enfrentar As Adversidades Com Coragem E Determinação Que Esta Invocação Seja A Chama Que Acende O Fervor Da Fé Em Cada Coração Que Busca A Tua Cura Que A Tua Luz Brilhe Intensamente Dissipando Todas As Sombras Do Sofrimento E Trazendo A Promessa De Um Amanhã Melhor Nesta Prece Coloco Minha Vida Em Tuas Mãos Confiando Que A Tua Vontade Divina Sempre Prevalecerá Eu Acredito Com Toda A Fibra Do Meu Ser Que Esta É A Oração Mais Forte E Poderosa Que Já Proferi Ela É A Chave Que Abre As Portas Da Cura E Da Transformação Em Minha Vida E Na Vida De Todos Que A Proferem Com Fé Sei Que Ao Término Desta Invocação Uma Onda De Esperança E Confiança Invadirá Meu Ser Preparando O Caminho Para A Realização Dos Meus Anseios Mais Profundos Que O Arcanjo Rafael O Poderoso Guardião Da Cura Seja Meu Companheiro De Jornada Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Sentir A Sua Presença Em Cada Cada Passo Que Do Em Cada Desafio Que Enfrento Nesta Prece Entrego A Minha Vida A Minha Mente O Meu Corpo E Minha Alma Que A Tua Energia Curadora Se Entrelasse A Minha Fazendo Me Forte E Resiliente Que O Teu Amor Divino Me Guie Rumo A Plenitude E A Paz Interior Nesta Invocação Entrego Minhas Fraquezas Minhas Dores E Minhas Aflições Confiante De Que Com Tua Orientação Tudo Pode Ser Superado Ó Arcanjo Rafael Tu És O Milagre Que Buscamos A Resposta Para Nossas Preces Que A Nossa Fé Seja O Combustível Que Alimenta Nossas Almas Nesta Jornada De Cura E Renovação Eu Agradeço Desde Já Por Todas As Bênçãos Que Eu Sei Que Serão Derramadas Sobre Nós Querido Arcanjo Rafael Mensageiro Celestial Da Cura E Da Transformação O Meu Coração Transborda Em Fé E Devoção E Eu Me Dirijo A Ti Neste Momento Sagrado Sabendo Do Poder Divino Que Permeia Cada Fibra Do Meu Ser Me Permita Entrar Em Comunhão Contigo Para Que A Cura Física Mental E Espiritual Se Manifestem Em Toda A Sua Plenitude Sinto-me Envolto Por Uma Presença Divina Sabendo Que Tu Arcanjo Rafael Está Aqui Ao Meu Lado Pronto Para Me Guiar Através Desta Jornada De Cura E Renovação Encontro Forças Na Certeza De Que Não Estou Sozinho Nesta Busca Pois A Luz Celestial Que Emanas Ilumina Os Caminhos Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda Neste Instante Permito Que A Esperança Floresça Em Meu Coração Pois Sei Que Ao Te Invocar Abro As Portas Para Uma Realidade De Cura E Restauração Acredito Com Todo O Meu Ser Que Esta Oração É Uma Oração Forte Poderosa Que Transcende O Tempo E O Espaço E Me Conecta Ao Divino Arcanjo Rafael Santo Guardião Sinto A Tua Presença Tocando A Minha Alma Tocando O Meu Espírito Tocando O Meu Corpo Trazendo Alívio Para As Aflições Que Me Afligem Confiante Em Tua Sabedoria Divina Entrego Me De Corpo Alma Espírito E Coração A Esta Invocação Pois Sei Que Tu Com Toda Tua Benevolência Acolhe Os Anseios Daqueles Que Te Buscam Com Sinceridade Que Que A Tua Tua Luz Cure Cada Parte Do Meu Ser Desde O Mais Profundo Dos Meus Pensamentos Até O Mais Ínfimo Átomo Do Meu Corpo Físico Que A Cura Se Estenda Para Além Do Visível Penetrando No Meu Ser Espiritual Libertando Me Das Amarras Que Me Impedem De Viver Plenamente A Minha Jornada Terrena Arcanjo Rafael Peço-te Que Preenchas Minha Mente Com Pensamentos De Amor Paz E Serenidade Desperte Em Minha Clareza E A Sabedoria Para Enfrentar Os Desafios Que A Vida Me Apresenta E Que Eu Possa Encontrar Soluções Com Confiança E Discernimento Arcanjo Rafael Neste Momento Invoco Tua Presença Para Que A Cura Se Estenda Também Aos Que Me Rodeiam A Minha Família Amigos E A Todos Os Seres Que Buscam A Luz Que A Tua Energia Curadora Alcance Cada Canto Deste Mundo Irradiando Esperança E Alívio Aos Corações Que Anseiam Por Auxílio Arcanjo Rafael Sinto A Tua Energia Fluindo Através De Mim Trazendo Uma Sensação De Paz E Conforto Te Agradeço Por Estar Sempre Ao Meu Lado Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com A Tua Presença A Certeza Da Cura Se Fortalece E A Fé Em Futuro Luminoso Se Renova Permito Que Esta Invocação Seja Uma Poderosa Conexão Entre O Plano Terreno E O Divino Para Que A Cura Se Manifeste Em Todos Os Aspectos Da Minha Vida E Eu Possa Ser Um Canal De Luz Espalhando A Esperança E A Cura Por Onde Quer Que Eu Vá Com Gratidão Em Meu Coração Encerro Esta Oração Sabendo Que A Tua Presença Está Sempre Comigo E A Cura Física Mental E Espiritual Seja Uma Realidade Em Minha Vida E Na Vida Daqueles Que Me Rodeiam Querido Arcanjo Rafael Mensageiro Celeste Da Cura Protetor Magnífico De Nossos Espíritos É Com Coração Transbordante De Fé E Devoção Que Me Uno A Ti Nesta Prece Sagrada Permita-me Ser Envolvido Por Tuas Asas Benevolentes Enquanto Entramos Juntos Nesta Jornada Espiritual De Transformação E Renovação Ó Divino Guardião Da Saúde Física Mental E Espiritual Sinto A Tua Presença Vibrante E Poderosa Ao Meu Redor Como Uma Brisa Celestial Tua Energia Purificadora Flui Através De Mim Desfazendo Toda E Qualquer Enfermidade Que Ouse Me Afligir Neste Momento De Conexão Divina Sinto A Certeza De Que A Cura Está Ao Meu Alcance Arcanjo Rafael Tu És O Bálsamo Para As Feridas Da Alma E A Esperança Que Nunca Se Esvai Diante De Ti Confio Plenamente Em Tua Sabedoria Divina Sabendo Que És Capaz De Me Libertar Das Amarras Do Sofrimento E Das Angústias Que Obscurecem Meu Ser Tu És A Luz Que Ilumina O Caminho Para A Paz Interior E Para A Serenidade Tão Almejada Com Cada Palavra Desta Invocação Sinto A Fé Pulsar Em Minhas Veias Alimentando Meu Espírito Com Esperança E Confiança Em Tuas Mãos Arcanjo Rafael Coloco Meus Medos E Inseguranças E Confio Que Serás O Escudo Protetor Diante Das Adversidades Da Vida Nesta Prece O Meu Coração Se Expande E A Certeza De Que Posso Superar Qualquer Obstáculo Se Faz Presente Que O Poder Da Tua Intercessão E O Poder Da Tua Presença Se Estenda Além Das Fronteiras Do Meu Ser Alcançando Todos Os Que Necessitam Da Tua Cura E Amor Que A Tua Luz Toque Cada Coração Aflito Trazendo Paz E Alívio A Todos Os Que Sofrem Nesta Oração Unimos Nossas Vozes Em Um Coro De Esperança Elevando Nossos Pedidos Aos Céus Arcanjo Rafael Sinto Tua Mão Me Guiando Em Meio As Tempestades Da Vida Tua Sabedoria Divina É O Farol Que Me Conduz Em Meio A Escuridão E Tua Presença É O Abraço Que Acalma Minha Alma Inquieta Em Ti Encontro A Força Para Enfrentar As Adversidades Com Coragem E Determinação Que Esta Invocação Seja A Chama Que Acende O Fervor Da Fé Em Cada Coração Que Busca A Tua Cura Que A Tua Luz Brilhe Intensamente Dissipando Todas As Sombras Do Sofrimento E Trazendo A Promessa De Um Amanhã Melhor Nesta Prece Coloco Minha Vida Em Tuas Mãos Confiando Que A Tua Vontade Divina Sempre Prevalecerá Eu Acredito Com Toda A Fibra Do Meu Ser Que Esta É A Oração Mais Forte E Poderosa Que Já Proferi Ela É A Chave Que Abre As Portas Da Cura E Da Transformação Em Minha Vida E Na Vida De Todos Que A Proferem Com Fé Sei Que Ao Término Desta Invocação Uma Onda De Esperança E Confiança Invadirá Meu Ser Preparando O Caminho Para A Realização Dos Meus Anseios Mais Profundos Que O Arcanjo Rafael O Poderoso Guardião Da Cura Seja Meu Companheiro De Jornada Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Sentir A Sua Presença Em Cada Passo Que Dou Em Cada Desafio Que Enfrento Nesta Prece Entrego A Minha Vida A Minha Mente O Meu Corpo E Minha Alma Que Que Tua Energia Curadora Se Entrelasse A Minha Fazendo-me Forte E Resiliente Que O Teu Amor Divino Me Guie Rumo A Plenitude E A Paz Interior Nesta Invocação Entrego Minhas Fraquezas Minhas Dores E Minhas Aflições Confiante De Que Com Tua Orientação Tudo Pode Ser Superado Ó Arcanjo Rafael Tu És O Milagre Que Buscamos A Resposta Para Nossas Preces Que A Nossa Fé Seja O Combustível Que Alimenta Nossas Almas Nesta Jornada De Cura E Renovação Eu Agradeço Desde Já Por Todas As Bênçãos Que Eu Sei Que Serão Derramadas Sobre Nós Querido Arcanjo Rafael Mensageiro Celestial Da Cura E Da Transformação O Meu Coração Transborda Em Fé E Devoção E Eu Me Dirijo A Ti Neste Momento Sagrado Sabendo Do Poder Divino Que Permeia Cada Fibra Do Meu Ser Me Permita Entrar Em Comunhão Contigo Para Que A Cura Física Mental E Espiritual Se Manifestem Em Toda A Sua Plenitude Sinto Sinto Me Envolto Por Uma Presença Divina Sabendo Que Tu Arcanjo Rafael Está Aqui Ao Meu Lado Pronto Para Me Guiar Através Desta Jornada De Cura E Renovação Encontro Forças Na Certeza De Que Não Estou Sozinho Nesta Busca Pois A Luz Celestial Que Emanas Ilumina Os Caminhos Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda Neste Instante Permito Que A Esperança Floresce Em Meu Coração Pois Sei Que Ao Te Invocar Abro As Portas Para Uma Realidade De Cura E Resta Oração Acredito Com Todo O Meu Ser Que Esta Oração É Uma Oração Forte Poderosa Que Transcende O Tempo E O Espaço E Me Conecta Ao Divino Arcanjo Rafael Santo Guardião Sinto A Tua Presença Tocando A Minha Alma Tocando O Meu Espírito Tocando O Meu Corpo Trazendo Alívio Para As Aflições Que Me Afligem Confiante Em Tua Sabedoria Divina Entrego Me De Corpo Alma Espírito E Coração A Esta Invocação Pois Sei Que Tu Com Toda Tua Benevolência Acolhe Os Anseios Daqueles Que Te Buscam Com Sinceridade Que A Tua Luz Cure Cada Parte Do Meu Ser Desde O Mais Profundo Dos Meus Pensamentos Até O Mais Ínfimo Átomo Do Meu Corpo Físico Que A Cura Se Estenda Para Além Do Visível Penetrando No Meu Ser Espiritual Libertando Me Das Amarras Que Me Impedem De Viver Plenamente A Minha Jornada Terrena Arcanjo Rafael Peço Te Que Preenchas Minha Mente Com Pensamentos De Amor Paz E Serenidade Desperte Em Enfrentar Os Desafios Que A Vida Me Apresenta E Que Eu Possa Encontrar Soluções Com Confiança E Discernimento Arcanjo Rafael Neste Momento Invoco Tua Presença Para Que A Cura Se Estenda Também Aos Que Me Rodeiam A Minha Família Amigos E A Todos Os Seres Que Buscam A Luz Que A Tua Energia Curadora Alcance Cada Canto Deste Mundo Irradiando Esperança E Alívio Aos Corações Que Anseiam Por Auxílio Arcanjo Rafael Sinto A Tua Energia Fluindo Através De Mim Trazendo Uma Sensação De Paz E Conforto Te Agradeço Por Estar Sempre Ao Meu Lado Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com A Tua Presença A Certeza Da Cura Se Fortalece E A Fé Em Futuro Luminoso Se Renova Permito Que Esta Invocação Seja Uma Poderosa Conexão Entre O Plano Terreno E O Divino Para Que A Cura Se Manifeste Em Todos Os Aspectos Da Minha Vida E Eu Possa Ser Um Canal De Luz Espalhando A Esperança E A Cura Por Onde Quer Que Eu Vá Com Gratidão Em Meu Coração Encerro Esta Oração Sabendo Que A Tua Presença Está Sempre Comigo E A Cura Física Mental E Espiritual Seja Uma Realidade Em Minha Vida E Na Vida Daqueles Que Me Rodeiam Querido Arcanjo Rafael Mensageiro Celeste Da Cura Protetor Magnífico De Nossos Espíritos É Com Coração Transbordante De Fé E Devoção Que Me Uno A Ti Nesta Prece Sagrada Permita Me Ser Envolvido Por Tuas Asas Benevolentes Enquanto Entramos Juntos Nesta Jornada Espiritual De Transformação E Renovação Ó Divino Guardião Da Saúde Física Mental E Espiritual Sinto A Tua Presença Vibrante E Poderosa Ao Meu Redor Como Uma Brisa Celestial Tua Energia Purificadora Flui Através De Mim Desfazendo Toda E Qualquer Enfermidade Que Ouse Me Afligir Neste Momento De Conexão Divina Sinto A Certeza De Que A Cura Está Ao Meu Alcance Arcanjo Rafael Tu Tu És O Bálsamo Para As Feridas Da Alma E A Esperança Que Nunca Se Esvai Diante De Ti Confio Plenamente Em Tua Sabedoria Divina Sabendo Que És Capaz De Me Libertar Das Amarras Do Sofrimento E Das Angústias Que Obscurecem Meu Ser Tu És A Luz Que Ilumina O Caminho Para A Paz Interior E Para A Serenidade Tão Almejada Com Cada Palavra Desta Invocação Sinto A Fé Pulsar Em Minhas Veias Alimentando Meu Espírito Com Esperança E Confiança Em Tuas Mãos Arcanjo Rafael Coloco Meus Medos E Inseguranças E Confio Que Serás O Escudo Protetor Diante Das Adversidades Da Vida Nesta Prece O Meu Coração Se Expande E A Certeza De Que Posso Superar Qualquer Obstáculo Se Faz Presente Que O Poder Da Tua Intercessão E O Poder Da Tua Presença Se Estenda Além Das Fronteiras Do Meu Ser Alcançando Todos Os Que Necessitam Da Tua Cura E Amor Que A Tua Luz Toque Cada Coração Aflito Trazendo Paz E Alívio A Todos Os Que Sofrem Nesta Nesta Oração Unimos Nossas Vozes Em Um Coro De Esperança Elevando Nossos Pedidos Aos Céus Arcanjo Rafael Sinto Tua Mão Me Guiando Em Meio As Tempestades Da Vida Tua Sabedoria Divina É O Farol Que Me Conduz Em Meio A Escuridão E Tua Presença É O Abraço Que Acalma Minha Alma Inquieta Em Ti Encontro A Força Para Enfrentar As Adversidades Com Coragem E Determinação Que Esta Invocação Seja A Chama Que Acende O Fervor Da Fé Em Cada Coração Que Busca A Tua Cura Que A Tua Luz Brilhe Intensamente Dissipando Todas As Sombras Do Sofrimento E Trazendo A Promessa De Um Amanhã Melhor Nesta Prece Coloco Minha Vida Em Tuas Mãos Confiando Que A Tua Vontade Divina Sempre Prevalecerá Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Amém.